Oi pessoal, meu nome é Camila Rocha. Olá, meu nome é Loísa Rocha. Meu nome é Jorge Felipe. Eu sou Joana Lira. Oi, eu sou o Lucas. E eu sou o Tito. Eu sou a Manu. A deficiência não é a única característica que me define. Antes disso, eu sou uma pessoa, eu sou uma profissional e eu sou uma mulher. Eu resolvi fazer esse projeto para mostrar que uma vez eu era aprisionada e aí, conforme o tempo foi passando, me reconhecendo em outras mulheres. Tenho muito essa característica das minhas raízes no meu trabalho. De ser mulher, de ser brasileira e de ser nordestina. Eu acredito nessa função sensorial das cores. Para a gente, a casa, hoje em dia, é o nosso refúgio. A escolha desse tom do meu quarto tem tudo a ver com a minha personalidade. Uma cor não muito chamativa, porém alegre como eu acredito que eu seja. Eu gosto muito da cor amarela, que eu acho que traz vivacidade, traz energia, me lembra a luz do solo, eu sou uma pessoa solar. Eu vejo a casa da gente muito como um organismo vivo. Então, para mim, ela tem vários momentos que vão acompanhando a nossa vida. Um dos maiores amores que a gente tem é quando recebe um amigo que nunca veio aqui, mostrar cada ambiente. E eu acho que essa sensação, para mim, é única. Naquela época, a nossa casa era bem colorida. A gente tinha um gosto bem alegre. E ela foi mudando mesmo com o tempo, de acordo com os nossos gostos, das nossas fases. Eu quis criar esse ninho, esse lugar de aconchego, de amor.